Isso é uma coisa muito legal que acontece em livros, e normalmente acontece em livros bons, tá? Assim, você tem aquele personagem que é um personagem secundário, que às vezes, ou então aparece muito rapidamente, mas ele cai no gosto do leitor, ou então no gosto do próprio autor, né? Você coloca aquele personagem ali, mas de repente você fala, poxa vida, esse personagem é interessante, guarda ele no caderninho do lado, que um dia ele vai ganhar alguma coisa. Então, e no caso do Clarice, tem um personagem secundário, que é o Tiago, que é amigo do protagonista, e ele faz uma aposta com o protagonista, de que ele nunca vai ceder para mulher alguma, enfim. E esse posto é bem aberto, né? A história acabou, e muita gente falava assim para mim, o Tiago precisa perder essa aposta, o Tiago precisa perder essa aposta. Ah, fantástico! E eu falava assim, mas eu nem pensei que é porque... Daí surgiu uma protagonista para o Tiago, que é a Laura, que vai fazer ele perder a aposta. Entendi, essas mulheres... Então, vai nascendo, às vezes tem um personagem secundário, em que as pessoas ou se aperfeiçoam, ou querem se vingar dele. Então, alguns personagens... A antagonista, a vilã aqui da história da Clarice, ela volta também. Então, a gente tem uma outra visão dela, né? A gente tem o outro lado, porque a gente só vê o lado de que ela estava errada, mas existe um porquê. Então, eu trago um pouquinho, mas assim, não precisa ter lido para entender. Eles são histórias independentes. Mas quem leu, quem leu Clarice, na hora, já identifica os pontos ali em comum. Mas os outros não. Até tem um outro livro, que é a Carolina, que também tem uma passagem aqui no Laura também. Isso é muito... Ou seja, no Laura tem um personagem que passa pela Clarice. Não, o outro tem um personagem... Ou seja, você vai pegando personagens de um e transportando para os outros. Ou seja, não é a Clarice daquele primeiro que continua. A história da Clarice terminou, obrigado, valeu. Eles foram felizes para sempre, imagino eu. Agora, daí assim, daí você puxa um personagem para a Laura. A Laura tem a vida dela, termina, obrigado, valeu. Daí você puxa um outro... Exatamente. Aí, às vezes, vai criando uma rede ali, né? Porque a gente está falando também de uma São Paulo muito pequena. A São Paulo oitocentista... Não é esse monstro que é... Ela já era grande, mas não era esse monstro que é hoje, né? É, mas populacionalmente ela era pequena. Tá. É, porque a capital era o Rio de Janeiro. A capital era o Rio de Janeiro. O litoral era mais interessante, porque é onde chegavam os... É, os santos, ou seja, era mais fácil o transporte, né? As coisas chegavam por santos. Exatamente. Então, assim, as pessoas todas se conheciam. Porque a alta sociedade, elas moravam ali no mesmo lugar. Então, você pega ali o quadrante. Tem mapas da cidade de São Paulo na época. Você pega ali o quadrante e as pessoas moravam todas ali. Então, é onde ficavam os palacetes. É. E depois ia, conforme ia se tornando mais para longe desse centro, eram as pessoas mais pobres. Então, de uma forma ou de outra, essas pessoas iriam conviver de alguma maneira ali, socialmente. Fossem nos mails. Então, acaba que eu faço esse pequeno cruzamento, mas que não atrapalha você entender a história, se você não lê o outro livro, né? Mas é sempre bom. Olha, uma boa história para você. Você sabe que São Paulo está no lugar errado, né? Ah, é? Não. É. Na verdade, sim. São Paulo não tem água suficiente para a população que mora em São Paulo. Não tem. Isso, assim, conta a lenda que foi José de Chieta que subiu a serra, porque subia a pé, subia em mulas, aquela coisa, e ele cansou. E ele chegou por aqui, ele viu o rio Tietê e falou, nossa, que rio grande, vou ficar por aqui, vou montar um povoado. Sabia-se lá que ia virar esse monstro que é São Paulo hoje e não tem água aqui. Ou seja, se ele andasse mais 100 quilômetros... Chegava aqui onde eu moro, tem mais água, né? É, tinha água, pronto. A gente não ia ter metade dos problemas que a gente tem em São Paulo de abastecimento. É uma loucura. Essas histórias são doidas. Sim, e na época tinha outras cidades importantes também, né? Itu era uma cidade muito importante no século XIX. Foi a primeira vila a ser levada à categoria de cidade. Itu era uma cidade muito importante. Campinas era uma cidade muito importante na época. E a população de São Paulo ficava meio que dividida. Não tinha uma população tão grande, né? E ela não tinha teatros ainda, como o Rio de Janeiro tinha. Não tinha as casas de espetáculo. Porque tudo era centrado ali no Rio. E acho que por isso que as histórias das pessoas preferem contar no Rio, né? Parece que no Rio de Janeiro tem mais coisas pra você... Ah, tinha, né? Porque se hoje, pra ir pro Rio de Janeiro, de avião leva uma hora. De carro, você leva umas cinco, seis horas. Na época, ou seja, eram dias pra chegar. Dez dias. Dez dias pra chegar no Rio de Janeiro. Ou seja, eu não vou aguentar uma carruagem por dez dias. Desculpa, não vou. Não quero. Aí depois, no final do século XIX, já se descia pelo porto. Daí você pegava um navio... Era mais fácil, né? Você ia pelo porto, você ia pelo mar. Isso, aí você ia pelo mar. Então eles desciam pra Santos, pegavam o vapor em Santos e iam pro Rio de Janeiro pelo mar. Daí eram dois dias de viagem. Ah, mas não pra mim, porque eu enjoo tanto em navio que eu não podia fazer... Eu não ia poder fazer isso, viu? Não tinha... Mas você sabe que o turismo, no século XIX, o turismo era... Não existia turismo, né? Essa ideia de vou visitar um lugar. Se visitava pessoas ou se ia a trabalho. Caso contrário, as pessoas não iam... Ah, vou conhecer a capital. Não tinha muito entendido. Não tinha essa, né? Não tinha esse tipo de transação social. Exato. Porque você imagina levar um vestido daquela época. Nossa Senhora. Você tinha que levar aquelas armações, aqueles vestidos. Então eram baús e mais baús e mais baús. E não se viajava em casal, né? Tinha que viajar o marido e a esposa, não sei quantas empregadas da esposa pra poder vestir, mas não sei quantos rapazes pra poder vestir. Ou seja, era uma caravana. Exatamente. E uma carruagem só com roupa, só com objetos, só com criados. Então, assim, era um trabalho, um gasto muito grande. E acabava não sendo viável, né? Pra todo mundo fazer. Eu acho que isso vem só lá pro início do século XX, quando começam a surgir os primeiros transportes mais fáceis. É, por aí mesmo. Agora, Mila, uma outra perguntinha. Nós já estouramos o tempo aqui. Eu vou fazer um programa duplo. Com a Mila tem história pra caramba. Depois o povo da técnica se vira. Por que só nomes femininos nos títulos do seu livro? Você tem o ano e tem a história de uma personagem feminina. Por que essa coisa de mulher? Porque as minhas protagonistas são todas mulheres, né? Sempre trabalhei com essa questão. Tem uma frase que me marcou muito da Lígia Fagundes Téli, que é assim. Sempre disseram como nós éramos. Agora é a nossa vez de dizer o que somos. Maravilhosa. Fantástico. Aplaudo de pé. Então, assim, se você pegar Alencar, Machado de Assis, Shakespeare, Camões, eles têm personagens femininas muito importantes. Extremamente fortes, né? Extremamente fortes. Só que a partir da visão deles, que era ser mulher. Então, às vezes, eu vejo o Alencar como uma coisa muito romantizada. Era muito fácil ser uma mulher. Era um prêmio de vida. Machado era o contrário. Era muito sofrível ser mulher no Machado de Assis. Eu tenho essa visão. Que Machado nos entendia muito bem, mas era muito sofrível. Então, eu fico pensando assim, pouquíssimas vezes foi dado voz, né? Para que a mulher dissesse como ela deveria ser. A gente tem escritoras, sim, que escreveram, tá? Sempre tivemos escritoras que escreveram. Mas só que muitas até mudavam o nome, né? E assinavam como homens. Cantoras faziam isso. Quantas vezes? Eu já entrevistei historiadores de rádio aqui que falavam... Você não sabe o que nós tínhamos de compositoras maravilhosas, mas que assinavam como João, porque não podia colocar o nome dela. Ou o nome do marido, né? Por exemplo, a Mary, que escreveu o Frankenstein, ela usou o nome do marido, né? Para poder publicar o primeiro livro. Sim, se não, jamais seria aceito. Jamais seria aceito. E daí, depois, ele mesmo assumiu que não era dele, que era dela. Então, assim, eu acho que é uma maneira de eu dar um pouco de voz para as mulheres que são protagonistas do livro. Os livros, esses, no caso, não são em primeira pessoa, são em terceira pessoa. Mas é uma maneira de eu dar um pouco da visão feminina. Então, tem muitas frases que elas dizem, muitas coisas que elas colocam, que são da própria angústia de ser feminina, de ser mulher, né? Naquele momento. Então, eu acho que a minha ideia é essa. Essa frase, né? Da Lígia, me marcou muito por conta disso. Nossa, fantástico. Sempre teve alguém dizendo como a gente devia se comportar, como a gente era, o que a gente pensava. Mas e aí? O que a gente pensa? O que a gente é? O que a gente sente, né? Nós, mulheres. Eu acho que é essa minha maneira. Não vai ter nenhum homem que vai saber expressar isso tão bem como uma mulher. Agora, me conta. O que a Laura, e eu estou vendo aqui na relação, tá? A Laura, a Clarice, a Carolina, a Sofia e a Ana têm em comum com Milamela? Eu acho que cada uma delas tem um pouquinho de mim, assim. Eu vejo pessoas próximas a mim que leem os meus livros e falam assim, nossa, aquela hora que a personagem fez tal coisa, eu lembrei de você. Olha só. Então, eu acho que isso é inconsciente, tá? Não é que eu penso, vou colocar, né? Mas eu acho que não tem como eu não transparecer em algum momento na história. E todas elas, eu acho que elas têm um quesinho de rebeldia. Todas elas têm um quesinho de rebeldia. E eu acho que isso tem muito a ver comigo. Eu já em casa, eu já brigava porque eu tinha que fazer e meu irmão não. Essa coisa do você é mulher e você tem que fazer, né? E ele é homem e ele não precisa. Então, eu acho que eu já, desde pequena, já tinha essa característica. Eu acho que eu trago um pouco dessa rebeldia, desse não conformismo com algumas coisas nas personagens dentro de cada época e dentro da possibilidade. E algumas pessoas me falam isso. Ah, isso aqui eu lembrei. Nossa, isso aqui que o personagem falou, eu lembrei de você. Então, eu acho que eu não sei que eu apareço ali. Não, a gente não pode esquecer o seguinte. Você começou colocando as suas filhas nos livros infantis. E a tua literatura adulta começou com uma carta de uma menina sendo vendida. Sim. Ou seja, é natural que você expresse essa valorização da força feminina nos teus livros. Porque você começou com isso, né? A tua motivação foi essa. Sim. Vejo que sim. Eu acho que não tem como eu fugir disso, das coisas que eu passei também. Porque a gente fala, ah, a gente está hoje em outra época. A gente está em outra época. Mas a gente ainda vive num mundo em que, muitas vezes, a gente tem que se posicionar e forçar um pouco por ser mulher, porque parece ainda que existe essa barreira. Não, é incrível e inacreditável que em 2024 você leia certas notícias de, sabe, você ainda tem no Brasil, sabe, o índice de violência com a mulher é altíssimo, é altíssimo. Não é aquela coisa, ah, não, acontece, não, acontece todo dia, todo dia, toda hora. A vergonha que a mulher tem ainda de relatar a violência que sofre, seja dentro de casa, seja na rua, seja no ambiente de trabalho, pelo julgamento que ela vai ter das pessoas. Então, indo para um plano até mais filosófico, eu falo uma coisa para você. Eu fui numa mesa redonda e eu escutei muitos homens dizer assim, eu não leio livro escrito por mulher. Não acredito. É muito blá blá blá. Não acredito. Me lá, desculpa, esse é um programa sério. Não, não pode ser. Não acredito num negócio desse, menino. Não pode ser. Eu falo assim, ah, eu leio muito, mas eu não leio livro escrito por mulher, porque assim, parece que mulher escreve para mulher. E homem escreve para todo mundo. Então assim, o que homem escreve é para todos. O que mulher escreve é só para mulher. Porque só vocês que gostam disso daí. Então assim, infelizmente, a gente escuta ainda, né, esse tipo de coisa, né, de pessoas, que às vezes não falam por maldade, mas é uma coisa que está, né? Por isso, desculpa, Amila, mas você tem que ser, você é a parte delicada do programa, eu sou a parte italiana. Desculpa, é por ignorância. É por ignorância, só pode ser. É ignorância. Não tem outra explicação, é ignorância. Aí eu falo, nossa, mas nem as mulheres, assim, da alta literatura, né, nem uma Cecília Vereles, uma Clarice Lispector, né. Não, ah, mulher, para mim, escreve coisa para mulher. Então a gente ainda escuta isso em congressos, em mesas. Me passa depois o nome dessas figuras, porque eu nunca entrevistá-los aqui no Café Cultural, por favor. Por favor. Eu, eu, e assim, e a gente às vezes fala, tá, né, então a gente, quer dizer, é como se a mulher ainda, no pleno século XXI, ela tivesse que lutar para mostrar que o que ela faz tem qualidade para qualquer um que queira ler, não importa se é homem, se é mulher, né, enfim. Ler pela qualidade do texto. Porque quando eu pego um texto e leio, eu não fico analisando se foi um homem ou se foi uma mulher. Eu vejo a qualidade do texto, né. Mas eu vejo... Mas depois você até busca o autor do texto para ver, poxa vida, que legal, olha, para ver outros textos que essa pessoa tem escrito. Isso, eu também. Mas não vejo, se é homem, mulher, papagaio, periquito, capivara, a gente não é nessa. Mas isso é real, assim, eu vejo que mais de 80% do meu público leitor é mulher. Eu vejo, assim, nítido isso pelo retorno que a gente tem, pelo retorno, pelas avaliações da Amazon. Ou seja, muito legal isso, muito bom que o público feminino esteja te prestigiando, esteja reconhecendo que é uma literatura que elas podem ler agora. Ô, Menzarada, por que não ler um livro desses e entender como é o pensamento? A gente só vai terminar com esse preconceito, a gente só vai terminar com essas barbaridades o dia que a gente entender. Tudo bem, concordo que é difícil entender o pensamento feminino, eu só tenho... Somos complexos. É muito complexo, concordo. Eu acho que nós nunca vamos chegar no pensamento feminino. Mas, gente, vamos buscar entender, vamos ler e conhecer, para que a gente possa estar junto. Está junto, ninguém... Sabe, ninguém quer, ah, não, o homem é melhor, o mulher é melhor. Gente, tem coisas que o homem é melhor, tem coisas que as mulheres são melhores, e é tudo certo. Agora, é somente na interação que essa coisa chamada sociedade vai funcionar. Senão, não vai funcionar nunca. Então, ainda continua essa ideia de que o homem é clássico, então, todo mundo lê, e a mulher é para um público específico. E eu acho até que os meus... Eu falo assim, que o meu personagem masculino, os meus personagens masculinos, eles são feitos através da minha visão. Claro, né? Eu não sou homem, então eu não tenho, talvez, essa visão completa. Você não tem a obrigação de saber como é um homem. Você é uma mulher, gente, por favor. Não tem a obrigação, mas é até uma maneira dos homens entenderem como a gente os vê. Claro, claro. Como a gente enxerga as atitudes que o homem tem. Então, como a mulher se sente com certas atitudes. É a partir dessa ideia. E como você falou, não é ser melhor, nem pior, é só ler pela qualidade e não ler por quem está escrevendo, né? Pelo gênero do autor. Me diz uma coisa, você vai estar na Bienal de São Paulo? Sim, amanhã eu estou lá. Tenho um horário de autógrafo no estande do Escreva Garota, que é um grupo de apoio, né? Ah, mas olha só, tá vendo? Tem que ser coisa, Escreva Garota, tem que ser voltado para a mulher. Ah, gente, dá licença, né? É, então, porque, na verdade... E é muito legal, o Escreva Garota é muito legal. É muito legal de incentivo que a mulher escreva. Como eu disse, como a gente tem que ler só a mulher, né? Porque só a mulher que lê a mulher, então a gente foia. E depois eu vou estar lá também no dia 7, no dia 14 e no dia 15. E quem mais está vindo por aí? Já teve a Clarice, já teve... Agora eu não estou com a relação aqui, agora eu não vou puxar a relação, mas já teve todas as suas moças? É, eu tenho a Clarice, depois eu lancei o Carolina. O Carolina foi traduzido agora para o espanhol, foi lançado na Argentina. Eu estava lá semana passada. Está ficando chique. Ah, a gente foi muito bom. O público argentino foi muito receptivo. Que legal, moça, que legal. Foi bem legal. Depois veio o Laura, não, perdão, veio o Ana, o Laura, e agora está previsto o Sofia, que ainda não saiu, que vai até o final do ano, imagino que... Mas eu já imagino que deve ter de mocinhas pulando nessa cabeça aí, querendo contar história. Eu tenho várias histórias, é que não dá tempo de lançar, de trabalhar, de cuidar. É muita coisa, a mulher tem que ser um povo, né? É dar aula, é cuidar dos filhos, é cuidar da casa, é escrever. Agora, segundo semestre, tem muito evento, né? Vem a Flip, vem a Bienal, vem as feiras literárias. A gente acaba tendo que participar também. Reduzindo a produção e aumentando a divulgação. É, exatamente. Tem que divulgar, né? Precisa, precisa. É isso. Agora, diz uma coisa. Antes da gente dar o serviço aqui, porque já estamos quase estourando o segundo programa. Eu adoro, adoro quando eu estouro o tempo, o pessoal da técnica vai ficar doido comigo. O teu livro, você escreve vendo a cena? Porque a gente brincou, que na verdade é uma brincadeira séria, né? Se o pessoal da Netflix, da Prime Video, de quem for, da Globoplay, quiserem filmar, por favor, quem tem contato com a Mila, não tem nenhum problema, só bota meu nominho lá no final. Agora, você já escreve vendo a cena? Você visualiza essa cena? Visualizo. Visualizo até para saber se aquilo é possível. Então, assim, ela vai subir na carruagem. Eu fico pensando. Se tem uma cena entre os protagonistas, eu fico pensando como que ela vai tirar essa roupa. Porque é aquele monte de roupa, né? Eu fico pensando se eles estão entrando num baile, como é que está iluminado, porque tem que ter, né? Como é que é lugar, se tem janela, se tem vela. Então, assim, eu visualizo e eu vejo isso muito no que as pessoas me falam. Nossa, eu leio o seu livro e vou vendo um filminho passando. Então, esse filminho eu também fiz na minha cabeça. Claro que o meu filminho é diferente do dele. Claro. Não, é justamente isso que eu quero falar. Eu acho que é bem visual. É, porque, na verdade, assim, por ser literatura de época, você não pode contar muito que a pessoa saiba o que acontecia naquela época. Isso. Então, você tem que ser mais descritiva no teu texto. Mas, você não pode também tirar toda a criatividade do leitor. Você tem que dar uma brechinha para ele, para ele imaginar qual o azul que era do vestido. Vai, supra um exemplo. Isso. Como é que... Ela sorriu, mas como é que era exatamente esse sorriso? Ou como é que era exatamente essa posição? Então, assim, eu visualizo, sim, porque eu vejo a sequência se formando, até para ver se isso está verocímio, se não está, né? E as pessoas me falam que o livro é muito visual. Então, eu tenho muito esse retorno de, nossa, eu fui lendo e fui imaginando, fui me sentindo lá dentro. Nossa, eu estava escutando a música do baile. Então, eu acho que isso é bem gratificante, porque eu acho que é a minha ideia. A minha ideia é que a pessoa se transporte para a época, entenda um pouco como era, como funcionava, como as coisas... E faça aquilo que eu falei lá no início, que é sair um pouco da nossa rotina do cotidiano, né? E ir para um outro momento. Porque hoje também, sabe, Sérgio, se fala muito assim. Eu acho que hoje é muito valorizado, principalmente nos concursos, o romance, o gênero, né? Romance que seja... Que tem que discutir algum assunto ou que seja um texto, assim, muito filosófico, sabe? Crítica social. A famosa crítica social. Então, assim, hoje, se você olhar quem ganha os concursos, é isso. É muita crítica social, é muita crítica... É uma coisa, assim... Tem algumas histórias que eu leio, né? De autores contemporâneos, para conhecer e tudo mais, que, nossa, eu fico com angústia. Nossa, se eu ler mais um pouco, eu não durmo. E, assim, pouco se valoriza, às vezes eu vejo, um livro que te transporta para uma coisa divertida, boa, para uma comédia humana. Leve, né? Leve, leve. Uma coisa leve. É uma coisa que você fala, poxa vida, que bom que eu li isso, sabe? Deu uma desestressada, né? É, eu fui para outro lugar, escutei a música do baile, conheci outras pessoas, e aí você dá aquela sensação de bem-estar. Eu vejo que hoje se valoriza, estou falando isso no meio acadêmico, tá? Se valoriza muito pouco essa ideia, né? Então, assim, eu escrevo o que eu gosto de ler. Ótimo, ótimo. É, tem coisa, mas eu acho que eu gosto de ler... Nós sempre falamos, sempre falamos, assim, eu sempre pergunto, para quem você escreveu o teu livro? E a melhor resposta, eu escrevi o livro para mim. Depois, claro, eu quero que as pessoas leiam, eu não quero que o público em geral leia, mas escreva para você. Você tem seu livro que você sempre quis ler. Cada livro teu tem seu livro que você sempre quis ler. É, eu penso isso. Falo, nossa, eu gostaria de ler assim, eu gostaria de ver isso, eu gostaria... Porque se nem eu que estou escrevendo consigo achar aquilo bom, não vai ser outra pessoa que vai achar, né? Então, eu escrevo aquilo que eu gosto de sentar à noite lá na minha cama para ler. Ah, que maravilhoso. É, tem coisa leve, tem muita aventura, tem muito isso, tem muito drama, vai, 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 não dá certo. Enfim, tem muita história dentro da minha história, tem a história da época, a história do momento. Dá para aprender muita coisa, eu cito autores, uso trecho de poema, mas é uma coisa leve, é uma coisa para ler, e que é chamado de romance de entretenimento mesmo, que é uma coisa para ler. É chamado de leitura boa, leitura gostosa, é isso que interessa, é isso que interessa. Mila, conta para nós, senão daqui a pouco já bateram na porta do estúdio aqui umas três vezes, fala, escuta, para hoje. Onde que as pessoas encontram os teus livros infantis, os teus livros adultos, essa sequência de moças maravilhosas que você escreveu, uma em cada ano? Estão todos disponíveis na Amazon, os e-books, alguns estão disponíveis, inclusive no Unlimited, né, para quem tem aquele programinha da Amazon, mas tem todos em e-book, e todos têm a versão física também. Então, dá para comprar tanto pela Amazon, a versão física, ou pelo site das editoras. E aí, no site, cada livro aí, cada conjunto de livros é de uma editora. Ah, tá, e se eu te perguntasse, eu ia perguntar por qual você estava editando, mas você está colocando cada um, você não está com uma fita. Não, então, os dois últimos foram pela Astrid, que é uma editora do Rio Grande do Sul, que é uma editora pequena, mas que eu gosto muito de trabalhar, porque me dá muita liberdade de trabalhar. E os outros são de outras editoras, porque, caso de eu participar de um concurso, e acabar ganhando o concurso, e aí recebendo a publicação. Então, às vezes, no site dessas editoras, você consegue comprar também. Mas na Amazon, é só colocar Mila Melo, né, Mila com L só, Melo com dois L, na Amazon já aparece, inclusive, os infantis também. Maravilha. E quem quiser conversar com Mila Melo, quem quiser conhecer um pouco mais da tua história, quem quiser sugerir uma personagem para você, quem quiser bater um papo... Eu tenho o meu site, que é o milamelo.com.br, lá no meu site tem o blog, que eu coloco várias coisas, inclusive das minhas pesquisas, sobre os livros, sobre o que vai sair, tem lá um campo que consegue me mandar mensagem também, e tem o Instagram, que é o arroba milamelo.escritora. Então, posso falar uma coisa aqui para você? E como a gente já é amigo de infância, eu vou falar, o link do Instagram no teu site não está funcionando. Não? Não está, não está. Eu tentei, eu tentei, eu tentei te achar lá pelo link, dá numa página que não existe. Então, ela já vai corrigir isso, e vocês vão poder clicar lá e colocar. Está caindo no Instagram, que eu não vou nem falar, porque não é luta, é você, obviamente, mas está caindo como luta em vida. Ah, eu acho que é quando mudou o nome do meu Instagram, porque... Provavelmente, está caindo no antigo ainda. O nome do meu Instagram mudou. Ou seja, café cultural também é serviço, tá, gente? Também é serviço. Vou ter que pedir para a pessoa me ajustar lá, isso aí que também não sei mexer nisso. Então, eu vou pedir para a pessoa que mexe no meu site. Vamos dar o Instagram certinho, para as pessoas se acharem. É milamelo, mila com L só, melo com dois L, ponto escritora. Ponto escritora, tá. Logo, logo, eu vou estar lá já. E lá também pode me mandar mensagem, porque eu respondo, tá, gente? Pode falar nos livros, pode me mandar mensagem, pode escrever lá sobre o que achou, o que não achou, me perguntar, mandar coisas também. Eu respondo, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Responde, responde, responde. Mila, primeiro, desculpa ter feito um programa duplo sem te avisar, mas não me evitou parar o bate-papo. Estava, está uma delícia conversar contigo, não me evitou parar. Foi fantástico. Parabéns pela tua história, parabéns pela tua criatividade, parabéns pelo teu estilo. Parabéns pela tua representatividade social e literária, que eu acho que isso que importa mais. É você estar deixando, sim, uma marca na literatura brasileira, uma marca muito bonita, uma marca muito importante. Eu acho que isso é um valor... Além disso, é um texto delicioso, maravilhoso de ler. Obrigada, agradeço por estar aqui, foi muito bom, dava para ficar mais uma hora aqui, sem duas. Ai, que bom, que bom. E tendo novidades, tendo livros novos, ou não tendo livros novos e querendo bater papo. Posso contar uma coisa rapidinho? Deve, por favor. O Clarice... O Clarice também é o seu nome, mas o Clarice está concorrendo ao Jabuti. Opa! Como faz para te ajudar? Tem como votar? Tem como fazer alguma coisa? Não, né? Não pode... Não, diretamente não, mas entra na Amazon, depois que você lê, deixa uma avaliação do livro. Exato, exato. A Amazon é uma vitrine, não tem jeito, né? Me segue no Instagram, deixa uma avaliação do livro quando lê, isso já ajuda bastante. Claro, claro. Porque o Júri do Jabuti, eles se baseiam também nisso, eles olham como está a repercussão da obra. Eles são técnicos, eles são muito técnicos. Então, assim, tecnicamente o livro é bom, mas vamos ver se caiu no gosto do povo. E a gente já sabe que caiu, todo mundo gosta, não tem como não gostar de Milamelo. Obrigada. Obrigada. Super obrigado, te agradeço demais. Tendo novidades, volto aqui para a gente bater um papo, tomar mais um café junto. Obrigada. Tchau, tchau.